Música Nós observamos que com relação ao ingresso dos migrantes no Brasil, de maneira irregular, há sim uma rede formada para conseguir fazer com que as pessoas ingressem no país. Música Me trajeron aqui, me dijeron que me ia ver, que ia ir bem, me iban a pagar bem, não me dijeron o valor, porque já me trajeron, eles praticamente pagaram toda a minha carreira, porque eles pagaram o meu passaporte, o passagem, tudo. Eu fui pagando esses outros poucos. Quanto tempo demoraste para poder pagar a Deus? Deve ser um ano. Porque por três dessas vezes nos pagavam 12, 15 centavos por uma carreira. E trabalhamos desde as sete até as uma. A nossa atribuição está na investigação do crime de redução à condição análoga de escravo. A redução à condição análoga de escravo, hoje no Código Penal, estabelece que seria aquelas pessoas que estão sendo submetidas a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, locais de trabalho degradantes e também o fato de impedir a locomoção dessas pessoas. Aqui, o que necessito é meu documento. Sinceramente, eu me sinto como uma pessoa, como se não existisse, praticamente, sem identificar o mercado do Brasil. Música Música